Boa noite, está no ar mais um programa Oração da Meia Noite Em nome do Senhor Jesus Cristo estamos aqui Mais uma noite com essa programação abençoada Com o propósito de abençoar você Através da oração Abençoando o copo com água E através da palavra Que é quem reveste a todo aquele que crê no Senhor Jesus A palavra de Deus tem esse poder De que você quando ouve, lê Ela faz você ser revestido Uma pessoa revestida do poder de Deus Que é a palavra Ela é uma pessoa forte e poderosa Tem pessoas que ela luta para vencer a ansiedade Ela luta para vencer a tristeza Ela luta para vencer a angústia Ela luta para se sentir melhor Mas era a luta de forma errada É a palavra de Deus que faz você vencer É com a palavra de Deus que você ouve ou lê Que lhe reveste Uma vez você revestindo Toda essa angústia Toda essa ansiedade Toda essa opressão Cai por terra Mas só que muitas pessoas querem vencer Estas coisas terríveis Sem ouvir a palavra Sem ler a palavra de Deus Sem ser revestido O apóstolo Paulo fala claramente Que a nossa luta é espiritual Então as minhas armas têm que ser espirituais Poderosas em Deus Para vencer as armas espirituais Que o diabo tem E hoje, nos dias de hoje Angústia, tristeza, opressão Depressão, ansiedade São as armas que mais o diabo tem usado E por quê? É simples É um mundo de quê? De corre-corre Um mundo de realizações Um mundo de cobrança Um mundo de exigência Para onde você vai Você vai ter cobranças E exigências E aí isso sobrecarrega Isso angustia E uma vez você nesse momento Nessa situação O diabo vai se aproveitar Então a angústia que era para ser De um tamanho Ela é multiplicada O diabo vai fazer isto Aproveitar o momento De cobrança e de exigência Que você tem E isso Você só supera Acredite Através da palavra de Deus Sendo revestida por ela Você pode querer fazer Como você quiser Não vai conseguir As pessoas só se tornam fortes Espiritualmente Através da palavra de Deus E Deus estabeleceu isso Justamente para você conhecer Sua palavra, sua vontade E aí Se revestir de ser um vencedor Nós vamos orar Mas antes da oração A gente tem sempre uma palavra Para você Porque você vai juntar a oração Que você vai receber Através da palavra de fé Que você escuta antes E aí você se torna A pessoa forte E abençoada Pela oração Em nome de Jesus O texto de hoje Que eu reservei Com a permissão do Senhor Jesus Está na epístola de São João Capítulo 5 A primeira epístola de São João Capítulo 5 Olha o que diz Versículo 14 E esta é a confiança Que temos para com Ele Para com Deus Que se pedimos alguma coisa Segundo a sua vontade Ele nos ouve E se sabemos que Ele nos ouve Quanto ao que lhe pedimos E estamos certos De que obtemos Os pedidos Que lhe temos feito Que coisa maravilhosa Mas eu quero destacar aqui Do 15 Quando ele diz Que se sabemos que Ele nos ouve Quanto ao que lhe pedimos Estamos certos Temos a certeza De que obtemos os pedidos Que lhe temos feito A certeza é um sentimento maravilhoso Poderoso Você ter a certeza dentro de você É algo forte É algo que você só consegue Conhecendo o Deus Todo-Poderoso Que é o que faz a promessa Olha o que o João diz Se você Pede algo Que é da vontade de Deus Tenha essa confiança Que Ele vai lhe ouvir E uma vez ele ouvindo Esteja certo Tenha certeza Que o seu pedido Será atendido Eu não sei o que você quer Mas uma coisa eu sei Que se você pedir Algo que é da vontade de Deus Ele vai lhe ouvir E se Ele lhe ouviu Tenha certeza Que você vai alcançar Mas eu quero destacar aqui Algo forte Que está na palavra Para Deus ouvir a sua oração Acredite Esta oração Tem que ser feita Em nome do Senhor Jesus É algo Indispensável Quando você for orar A palavra O nome do Senhor Jesus Tem que estar Dentro da sua oração Isso faz Deus lhe ouvir E a Bíblia fala isso claramente Ninguém chega ao Pai Se não for pelo Filho Ele é o caminho A verdade e a vida Lá na carta de Timóteo Fala que Ele é o mediador Entre Deus e os homens E Ele destaca Que só há um mediador Entre Deus e os homens O que é o mediador? É aquela pessoa Que vai mediar uma conversa Vai interceder Vai estar entre uma pessoa e outra E Ele diz que este Este é o Senhor Jesus O homem E por que Ele destaca Jesus o homem? Porque foi quando Jesus Se tornou o homem Que Ele se tornou Intercessor Quando Ele morre Na cruz por mim Por você Então O segredo Para você ter a sua oração Ouvida É o nome do Senhor Jesus Tem pessoas que dizem Pastor, eu oro tanto Eu peço tanto E não recebo Observe-se Tuas orações Tem o nome do Senhor Jesus Observa se as tuas orações É feitas ao Senhor Jesus Ou no nome dEle Senão você não vai ser ouvido Olha o que está escrito Em Isaías 59 O profeta diz Olha Deus manda dizer Que o ouvido dEle Não está doente Não está agravado Para que Ele não possa ouvir A mão de Deus Não está Encolhida Para que Ele não possa salvar Mas Os vossos pecados As vossas iniquidades Criam a barreira entre vós E o vosso Deus E cobre o rosto do Senhor Para que Ele não vos ouça Está lá escrito claramente Então os meus pecados As minhas iniquidades Formaram uma barreira entre mim e Deus E aí a minha oração não é ouvida E Deus não ouvindo Segundo aqui João Ele não vai Você não vai ter a certeza Que vai alcançar E é simples Você entender isso Como é que Deus vai te atender Se Ele não viu o teu pedido Como é que Deus vai te socorrer Se Ele não viu O seu pedido de socorro Então Ele tem que ouvir E para ouvir Você tem que tirar a separação Que é o pecado e a iniquidade Que você comete E separa-se você de Deus Por que Adão foi expulso do jardim? Porque pecou Então Ele foi separado de Deus Então você tem que tirar o pecado Você tem que tirar a iniquidade Você tem que fazer essa morada De ser demolida E só Jesus Pois está escrito O sangue de Jesus Nos purifica de todo pecado Então quando você diz Meu Deus em nome do Senhor Jesus Esse nome O Senhor Jesus faz a separação cair Faz você ter acesso ao Pai E Ele vai ouvir a sua oração E a partir do momento Que Ele ouve a sua oração Você tem que estar certo Que o que você pediu Você vai ter Nós vamos orar E a nossa oração aqui Vai ser feita em nome do Senhor Jesus E aí eu tenho certeza Eu estou certo De que vou alcançar Eu vou pedir para que o Senhor Jesus Cristo Coloque do seu poder nesta água Eu vou dizer Deus em nome de Jesus Coloque do teu poder nesta água Então eu falei em nome de Jesus Ele vai me ouvir E eu estou certo Que Ele vai colocar E você vai tomar Nesta fé E o poder de Deus Vai entrar em sua vida Eu vou pedir ao Senhor Jesus Que escuta a sua oração E vou estar certo Que Ele vai ouvir E uma vez Ele ouvindo Ele vai te dar Versículo 15 E Se sabemos que Ele nos ouve Quanto ao que lhe pedimos Estamos certos De que obtemos Os pedidos Que lhe temos feito Estamos certos Que o que eu pedi ao Senhor Jesus Eu vou alcançar O que eu pedi a Deus Eu vou alcançar E por que eu vou alcançar? Porque eu pedi em nome de Jesus Peça agora o seu emprego Peça agora a sua casa Peça agora o seu transporte Peça agora a sua bênção A sua cura A sua libertação Peça certo O que Ele vai lhe ouvir E peça Acreditando Que você vai alcançar E você vai ter Um milagre de Deus Na sua vida Esta é a confiança Que temos Para com Ele Que se pedimos Alguma coisa Segundo a sua vontade Ele nos ouve E sabendo que Ele nos ouve Esteja certo Que você vai alcançar O que pediu O segredo aqui É pedir De acordo com a vontade De Deus E pedir de acordo com a vontade De Deus É pedir em nome de Jesus E aí você vai estar certo Que Ele ouviu E o milagre você vai alcançar Nós vamos orar agora Não importa Se você já orou Se você já pediu Não importa se está difícil Se está complicado O que importa é você orar Mais uma vez No nome do Senhor Jesus Pedindo como Ele manda Conforme a sua vontade O seu querer Aí a resposta de Deus Vem na sua vida O momento é o momento De oração Pegue o seu copo com água Eu vou pedir em nome de Jesus Que Ele coloque o seu poder Eu tenho certeza Estou certo Que Ele vai colocar E quando você tomar Milagre vai acontecer Na sua vida E você vai pedir O que você quer Que Jesus Cristo Vai te conceder Se você puder Feche os seus olhos Esqueça tudo Em sua volta Entre na presença Do nosso Deus E comece a pedir Já o desejo Do seu coração Comece a pedir A Deus Em nome do Senhor Jesus O seu milagre A bênção Que você deseja Eu vou abençoar Esta água Eu vou pedir Ao meu Deus Que Ele coloque O seu poder Nesta água Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu creio Que é da vontade Dele Eu creio Que Ele está Me ouvindo agora E estou certo Que o seu poder Já está nesta água Que eu apresento E na sua água Que você apresenta agora Estou certo Que o Senhor Jesus Cristo Está me ouvindo E o poder Dele agora Está sendo colocado Nesta água Para o milagre Para a cura E a libertação Acontecer Agora eu apresento O seu pedido De fé Eu apresento Agora o seu sonho O que você quer alcançar O desejo Do seu coração Seja uma cura Uma libertação Que ela aconteça agora Em nome de Jesus Cristo Ao termo desta oração E quando é Tomada esta água Senhor Cumpra esta tua palavra Cumpra Senhor O que está escrito Que se perdemos Alguma coisa Segundo a tua vontade O Senhor vai nos ouvir Uma vez o Senhor ouvindo O Senhor vai conceder O que pedimos É da tua vontade Deus Que no nome de Jesus O milagre A benção aconteça É da tua vontade Deus Em nome de Jesus Que este que está pedindo A benção Que ela se realize Eu abençoo E apresenta O desejo Do seu coração E peço ao Senhor Jesus Cristo Que ele conceda Que você alcance Receba o seu milagre A sua benção Receba agora A benção De você alcançar O seu emprego A benção Que você pede Agora De sua aposentadoria Aquela cauta Chaparada Na justiça Que você alcance O imóvel Que você tanto Pede Para ser vendido Que o Senhor Jesus Quis promesse E o comprador Ah Senhor Jesus Estenda a tua mão E abençoa Esta casa E a sua família Em nome de Jesus Tome da água E crida o milagre Deu na sua vida Graças a Deus Eu encerro dizendo Deixe a certeza Dentro de você A certeza Que esta palavra Não volta vazia Ela tem que cumprir O que foi determinado Pelo próprio Deus E o que você pede Segundo a sua vontade Ele te ouve E se sabemos Que Ele nos ouviu Temos chãos certos Que vamos alcançar A benção Que assim seja Então uma boa noite Seja Cristocêntrico Tomei Tomei Obrigado.